Galera, temos aqui imagens do sistema anti-bot do TL funcionando aqui, deixa eu dar uma olhada Vamos ver aqui como é que tá, sai curtinho, 30 segundos aqui Pra quem não sabe disso aqui, basicamente o TL implementou um sistema anti-bot que é um boss Um mob que vai aparecer, se ele identificar que um player tá com um comportamento estranho Esse mob aparece pra matar o bot, tá ligado? Basicamente A gente não tinha visto ainda, vamos ver aqui Ele atacou e errou Mas... É um player ou é um bot? Não entendi É um cara que tá indo atrás dele, no caso Ah, o bicho vai atrás, filho, teleportando lá Apareceu outro ainda? Que porra é essa, velho? Ele dá stun no player? Ele não só mata Ele apareceu, foi dois, filho Um só não deu, já veio outro, olha lá, tome Corre aí, filha das puta, corre Sumiu Ele desintegrou, mano E aí, o que você tem a me dizer disso aqui, Giz? É fácil, né, pra contornar isso aí Tá, mas aí a pergunta é que eu te faço Por que você não acha que os dois vão ficar evoluindo infinitamente? Por que só os bots vão evoluir e o sistema da NCSoft não? Cara, vendo pelo histórico de bots, que é um mercado gigantesco É só questão de tempo, velho De ter um bot mais eficaz do que um anti-bot Então, se toda a estrutura do jogo não for adaptada pra lidar o máximo possível com isso aí Esquece, é só questão de tempo Então, o que você acha que deve fazer? Nada? É isso? Não, eu acho que devia ter um... Por que o bot aí é eficaz? Por que a galera tá usando o bot? Porque tem o mercado e o mercado vale dinheiro, é isso, né, cara? Então, será que teria formas eficientes? Não, teria formas eficientes de lidar com isso? Então, qual? Eu não sei qual que é a forma Então, essa é uma forma, eu achei uma proposta interessante Só que o que você tá falando, eu entendo o que você tá falando, tá ligado? Mas só que do meu ponto de vista Eu acho que a NCSoft já tá fazendo muito mais do que, cara Qualquer outra empresa do mercado recente tem feito, tá ligado? Que é nada Basicamente o que os caras fazem é ficar banindo conta e foda-se Não faz mais nada E fica banindo infinito, infinito, infinito e nunca acaba Aqui os caras estão tentando resolver o problema E não só ficar banindo, tá ligado? Então, pô, é um sistema Só que, cara, esse sistema é claro que os bots vão revidar Isso é óbvio, tá ligado? Os caras não vão, ai, porra, saiu um sistema Não vamos fazer mais nada Que os bots vão tentar dar um jeito É óbvio Foi até o que eu falei no meu vídeo Só que do meu ponto de vista Se a NCSoft estiver dedicada a fazer esse sistema evoluir junto com os bots Ela consegue também, cara, tá ligado? Ela consegue até virar um ponto Aí vai ser uma briga, um cabo de guerra, tá ligado? Que já é um cabo de guerra, no final das contas O que é melhor pra NCSoft? Ficar fingindo que tá resolvendo o problema Ou colocar isso como um sistema do jogo Que eles precisam evoluir junto com o bot, tá ligado? Se eles tiverem disposição, cara Vai dar trabalho pros caras, mano E é muito trabalho Porque também é muito dinheiro que os caras perdem Fazendo essa porra de ida e volta Perdendo conta, sendo banida Também é dinheiro sendo perdido, né? Então, alguém vai cansar, tá ligado? Se vai ser a NCSoft Se vai ser o mercado dos bots Eu não sei, tá ligado? Mas, enquanto... Assim, talvez nunca canse nenhum dos dois Tá ligado? Talvez eles tenham que ficar nisso pra sempre Porque os caras dos bots talvez nunca desistam, saca? Que é o que geralmente acontece, né? Mas, velho Enquanto os caras estiverem sendo atrapalhados Enquanto eles estiverem sendo forçados A ter que fazer coisa nova Pra mim já é muito melhor do que nada Tá ligado? Porque, porra É foda, hein? Não, sem sombra de dúvida Olha o canal do cara Tem outro vídeo? Tem outro vídeo, deixa eu ver Ah, tem um aqui de 18 segundos Deixa eu ver Cara Apareceu logo 3, mano Eita Meu amigo O bagulho tá ignorante Já apareceu logo A trupe inteira Toma, toma, toma Corre aí, velho Quero ver passar, desgraçado Já matou logo 2, velho Pode crer, velho Não, tá interessante, cara Tá interessante, velho A real é que só depende da NCSoft, cara Se ela tiver disposição Eu acho que ela, disposta Vai dar muito trabalho pros caras, mano Vai dar muito trabalho mesmo Pra sair de cena Eu não acho que é só apertar um botão E os caras vão conseguir sair disso aí, não Ainda mais no jogo que é como esse Não é igual o BDO, sacou? Que você tem vários recursos de mobilidade De não sei o que E pá O Tronelist não tem, mano O boneco anda É isso Ele não tem skill de mobilidade Não tem teleporte Não tem Pra você sair e dar um teleporte em algum lugar Demora pra caralho, entendeu? Os caras não estão Não é um proxy a parada Só que os caras não estão fazendo Não tá craqueando o jogo, saco? É um bot, mano Ele faz tarefas ali padronizadas em repetição E é isso Eles não craquearam o jogo como era o proxy, né? Então o boneco tá limitado aos recursos Que o jogo dá pra ele Pra ele escapar disso E não são muitos, velho Se o bicho for mais rápido Muito mais rápido Já era Não tem como correr dessa porra, tá ligado? Eu acho que a empresa tem muito poder Pra dar muito trampo pros caras, mano Muito trampo mesmo Pros botzinhos ficarem de boa, entendeu? Eu vi um cara falando que os caras Tiraram os itens raros dos bichos no mapa Só pra dropar É, então eu vi isso também Eu vi um cara falando isso também Eu achei doideira Que os caras estão dando TP pra ponto E o sistema tá perseguindo Sim, velho É, pois é Eu vi o bicho desceu E ele foi atrás, mano Só ganhar dos bots no cansaço É, só vai ganhar dos bots no cansaço Eu não sei se vai ganhar Ou se vai ser uma briga infinita, tá ligado? Mas, pô, eu não olho isso aqui com tanto desânimo não, cara Acho maneiro a empresa fazendo alguma coisa Se dedicando tanto, né, cara Pra fazer o bagulho funcionar É interessante pra caralho Mas é isso, cara Eu não tinha visto ainda Acho que ninguém tinha visto também No canal de reacts Então tá um react aí do sistema de antibot Do Tronelibrit Se você tá meio por fora Cara, assiste o vídeo que eu postei no canal principal Que eu explico direitinho Essa loucura toda que tá rolando lá Pode crer? Mas pra quem viu, tá aí Um exemplo Nerfar o ganho Ao matar os mobs Não seria legal também? Tipo, os caras ganham 10 jogando normal Quando for detectado o bot Ele passa a ganhar 0.5 Eu poderia Vir com um sistema de buff Onde o mesmo cara Parando de usar bot Ele fique Com esse debuff Cara, eu acho que Na verdade Foi o que eu falei no vídeo lá Eu acho que o mais da hora Seria que o bot Já banisse a galera Entendeu? O próprio bot Já soltasse o ban Ele identificou Ele pegou o bicho Matou Já ban O próprio bot Já dá ban Já ban É a conta e foda-se O cara não tem nem chance De relogar e deslogar Igual o X estava falando Tá ligado? Já identificou Foi pego Já toma ban O próprio bot Já bala Já bota de bala Já, entendeu? Seria bem interessante Facilitaria o caminho Tá ligado? Mas novamente É isso Então quem não tinha visto Tá aí Eu tô achando interessante Vamos A gente vai acompanhar Pra ver a evolução disso aqui Cara Como vai ser Mas Eu achei bem interessante mesmo Deixa aí nos comentários A gente se vê no próximo react É nóis